Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 13. Esse texto, ele veio como uma flecha no meu coração. E eu queria trazer para você um pouquinho sobre o amor. Tantos estarão passando aqui, tantos amigos, preletores. Eu tenho certeza que cada um, Deus já colocou uma palavra específica. Mas esse texto veio ao meu coração e eu acredito que seja tão propício para este tempo. Amamos a sua vinda. Você vai ouvir muito essa frase nesses dias. Amamos a sua vinda. Mas se nós desejamos declarar, anunciar esse amor pela vinda de Cristo, meu irmão. Nós precisamos primeiro entender o que é o amor. Entender o significado de amor. Porque podemos falar, eu amo, eu amo a vinda de Cristo, eu amo Jesus, eu amo tudo que ele faz. Mas com um entendimento incorreto. Porque o amor, querido, ele não é só um sentimento. Um sentimento faz parte, mas o amor, ele não se resume a simplesmente uma fala. Em simplesmente dizer que ama. O amor, ele é uma escolha, é uma decisão. O amor é atitude. E nesses dias nós vamos estar compartilhando com você como é esse amor pela vinda de Cristo. Não é simplesmente colocarmos uma bandana, ou fazermos uma faixa, ou sair por aí com cartaz, ou postar nas nossas redes sociais, eu amo a vinda de Cristo. Não, vai muito mais além, porque o amor não é um sentimento, não é só aquela carinha com o coraçãozinho assim nos olhos. Não é só isso. O amor é uma decisão. É uma escolha. É uma postura. É uma atitude. Então, leia comigo o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 13, que diz assim. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência. E ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportassem os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se insoberbece, não se porta com indecência. Não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciências desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora, vemos por um espelho em enigma, mas veremos face a face. Agora conheço em partes, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a maior delas é o amor. Pai, nessa manhã, me coloca à sua disposição, conceda a graça, espírito de sabedoria e de revelação. E que neste momento, somente o teu Espírito possa ministrar em cada coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto tão lindo. Esse é um texto tão conhecido. Se utiliza ele, utilizam ele de tantas formas. Mas, nessa manhã, nós precisamos entender um pouquinho, antes de aprofundarmos no capítulo 13, o porquê desta carta. Paulo escreve essa carta aos nossos irmãos de Coríntios. E nós sabemos que, talvez seja do ano 56 ao 59, alguns vão dizer, nessa média de data. Mas, Paulo, ele recebe um relatório sobre uma igreja que ele havia implantado. Paulo havia implantado essa igreja. Paulo havia ensinado esse povo. Paulo havia discipulado, deixado o evangelho sério, o evangelho sincero, o evangelho puro. Ele tinha transferido para aquele povo, mas ele teve que sim fazer suas viagens. E após esse deslocamento dele, algumas coisas começam a entrar. Devido àquele lugar onde tinha aquela cidade ser um lugar, talvez, movimentado culturalmente, pela sua logística ali, a igreja começou a ter algumas situações complicadas. Começaram a desvirtuar daquilo que foi ensinado com tanta verdade, com tanta sinceridade. No meio ali, Paulo escreve, Paulo estava em Éfeso e ele escreve essa carta ao receber os relatórios que havia imoralidade, que havia problemas de divisões, que havia incestos no meio da igreja. Havia situações gravíssimas no meio daquela igreja. Então, ele, ao ouvir esses relatórios, ele se posiciona, ele decide em enviar um recado, ele decide em anunciar, em falar para aquele povo, para que haja um conserto, para que haja uma transformação. E isso é muito sério. E quando nós lemos aqui, 1 Coríntios, 2 Coríntios, nós vemos nas falas que Paulo relata, problema seríssimo que estava acontecendo, não longe, mas dentro, com os nossos irmãos, com os irmãos. E nós precisamos trazer à memória algo muito importante, que o nosso relacionamento com Deus, ele começa em amor. Sempre se inicia em amor. E eu quero te dar uma outra reflexão. O amor não começa por nós, o amor começa dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Começou o amor, começou da parte de Deus para conosco. Em 1 João vai dizer, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, o início começa com amor. E eu acredito que o início dessa igreja também foi nesse ambiente de amor, nesse ambiente de paixão pela palavra de Deus, quando se implanta uma igreja. Só que com o tempo foi se alterando algumas coisas. A palavra do Senhor vai dizer em 1 João 4, 9 e 10. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não que em nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor, ele é uma atitude, ele é uma ação, se manifestou. Por que eu estou dizendo isso? Porque no capítulo 13, Paulo vem enfatizando. Entre o capítulo 12 e o capítulo 14, nós temos o capítulo 13. Que revelação, que revelação, não é irmão? Mas faz todo sentido. Por que? No capítulo 12, ele vai trazer ali, falando sobre os dons. No capítulo 14, ele vai falar ali um pouquinho sobre as profecias. Mas dentre esses dois, ele fala sobre algo que é muito importante, que é o amor. Nós estamos vivendo um tempo que a vinda de Cristo está ainda mais latente, sendo mais anunciada. Claro, mas por meio disso, muitas pessoas têm enaltecido coisas que não têm nada a ver. E têm esquecido do fundamental, que é o amor. Têm se perdido. E se estamos falando sobre a vinda de Cristo, algo que não pode ter no nosso coração, primeiramente é medo. Talvez você faça, ah meu Deus, essa conferência, Senhor, vai falar, vai vir algo escatológico, do dragão, do não sei o quê. Vai vir, eu vou ficar com medo. Não, querido, não é a nossa proposta. Não é o que Deus trouxe ao nosso coração. Pelo contrário, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então, nesses dias, o que vai ser mais fixado no seu coração, não é o desespero. Porque o mundo já está com muito desespero aí. O mundo já está muito preocupado. O mundo já está muito ansioso. E a vinda de Cristo, querido, para nós só precisa aumentar o amor e o desejo. Muitos cristãos já estão com medo de falar. Muitos cristãos já nem tocam nesse assunto mais. Porque estão amando tanto esse mundo presente. Tanto as coisas que tem aqui. E se esquecendo que o que está por vir é bem melhor. É bem mais lindo. É bem mais precioso. E o fato de não ter o olhar fixo no futuro, olhar naquilo que está por vir, perdeu-se o amor. Estão se valorizando coisas temporárias, visíveis. E a igreja de Coríntio estava passando por esse momento tão complicado. E agora no capítulo 13, Paulo começa a trazer uma consciência para eles. Dizendo do versículo 1 ao versículo 3. Ele vai trazer algumas coisas que ele até põe numa proporção maior. Mas que acontecia naquele tempo. Era uma valorização muito grande do falar em línguas. E nós amamos falar em línguas. Aleluia! Amamos! Mas havia uma valorização muito grande. Havia uma valorização muito grande da profecia. Havia uma valorização muito grande até mesmo da caridade, da ação social, da ciência. Isso tudo é legítimo. É legítimo. É importante. É bom. Mas uma pergunta que nós precisamos fazer é o porquê disso. A motivação disso tudo. E eu quero dizer que não está muito diferente dos nossos tempos. Por que eu estou dizendo isso? Hoje nós vemos tantas coisas. Tantas ações. Tantas coisas até mesmo positivas. Mas que não é para anunciar a vinda de Cristo. Os dons estão sendo para a exaltação própria. As suas ações de caridade, muito mais nesse tempo de tantas catástrofes, tem sido simplesmente para dizer, olha como eu sou boa. Eu sou crente. Queridos, nós precisamos entender que o amor de Deus foi derramado no nosso coração. Existe um amor diferente. O nosso amor não é com barganha, não é com troca. Nós sabemos que foi Deus quem derramou, que Ele nos amou primeiro. Por isso nós podemos andar em amor, podemos pronunciar, podemos falar de amor. Não é porque nós somos tão bons assim que amamos tanto. Não, não. E aqui nesses primeiros versículos, Ele vai trazendo isso, olha, vocês, ainda que vocês falassem língua dos homens, dos anjos, se vocês tivessem o dom da profecia, que vocês conhecessem todos os mistérios. Nós temos tantas pessoas que são tão boas, que tem tanto conhecimento, que são, que fluem tanto, como nós falamos aqui, fluem tanto. Mas nesse tempo, Deus nos traz uma revelação, Deus nos traz uma reflexão, melhor dizendo. Ele fala assim, o porquê disso? Eu vou voltar. Qual é a motivação de fluir? Qual é a motivação de ações, de caridade? Qual é a motivação que você está tendo se não é amor? E aí, no versículo 4, em diante, Paulo relata as características do amor. O teclado não está aqui. O amor. Após ele trazer essa reflexão para o povo, ele fala assim, olha, vocês podem fazer isso, mas se não tiver amor, se vocês não entenderam o que é amor, não adianta. E aí, ele começa a dizer, o amor, ele é sofredor. Sabemos, querido, que o falar em línguas, que a profecia, a caridade, isso tudo é temporário. É para quê? É para uma edificação. E nós precisamos investir sim nisso, mas nós precisamos entender que até isso tem que ser feito com amor. O amor, uma paixão por esse relacionamento com Deus. Eu fluo porque eu amo a Deus, eu dou, eu abençoo, eu me permito que o Espírito Santo traga revelações, não para a grandeza própria, mas é porque eu amo a vinda de Cristo. E se eu libero algo sobre a vida do meu irmão, se eu a exorto, é porque Deus está amando esta pessoa de uma forma tão linda que quer trazer revelações e derramar também o amor sobre a vida dessa pessoa. Do versículo 4, ele diz, o amor é sofredor. Você ainda continua amando a vinda de Cristo? Como assim, Josi, o amor é sofredor? O amor, ele é sofredor. Muitas pessoas confundem o amor com o romantismo. São duas coisas tão diferentes. Fazem partes, mas são diferentes. Quando nós observamos o romantismo, querido, ele vai estar ligado a um movimento intelectual que aconteceu, então se aflorou tanto, é um movimento artístico, é um sentimentalismo maior. E muitas pessoas estão tendo esse tipo de relacionamento com Deus. Mas aí quando Deus fala não, ouve que em silêncio, acabou. Acabou o romantismo. Acabou o amor. Acabou o desejo. Acabou a motivação. Acabou. Não tem mais. Porque ela está só nesse âmbito de romantismo. Mas às vezes, nós vamos ouvir um não. Às vezes, o Senhor vai nos disciplinar. Às vezes, nós vamos ouvir um silêncio. E eu não quero achar que isso é bom. Sofre. O amor, ele é sofredor. Se nós estamos falando sobre a vinda de Cristo, nós precisamos ter claramente que nós podemos passar por dias de sofrimento. Dias difíceis. E o amor, ele precisa permanecer nas nossas vidas. Mesmo que passamos por dias de grande sofrimento. Pois o amor, ele é sofredor. Não é fácil. Tem lágrimas. Tem renúncias. Que isso, Josi? Eu amo a vinda de Cristo. Mas eu preciso te falar. Se você ama a vida de Cristo, meu irmão, você precisa entender que vai ter dias de sofrimento. Sim. Mas por causa desse sofrimento, não vai anular o amor que nós possamos ter para com Deus. E o amor dele também não se anula a nós. Pelo contrário, esse amor nos sustenta nos dias mais tenebrosos e escuros da nossa vida. O amor, ele é sofredor. Aí na sua casa. Faça esse pensamento. Pense aí no seu lugar. Se você está utilizando dos sofrimentos que você tem passado para questionar o amor de Deus. O amor, ele é benigno. O amor, ele faz o bem. Ele age com bondade. O amor não é invejoso. Nesse tempo que nós temos vivido. É uma competição de quem fala mais de que não, não. O amor não é invejoso. Isso não tem nada a ver. O amor, ele exalta o outro. Ele permite que o outro avance muito mais. O amor não trata com leviandade. Ele não fica se ostentando. Trazendo ostentação. Não, não. O amor, ele não se ensobebece. Ele não é arrogante. Eu sei. Eu sei mais sobre a vida de Cristo. Eu tenho as revelações, as revelitudes. Não. Isso não tem amor. O amor não porta com indecência. O amor não é indelicado. Ele não é rude. O amor não busca os seus próprios interesses. Ele não é altruísta. Ele não se irrita. Ele é amável. Quando ele é pressionado, ele permanece. Ele não suspeita mal. Ele não fica olhando. E o que é que vai acontecer? Ele não fica guardando ressentimentos. Ele não folga com a injustiça. Ele não aproveita dos defeitos dos outros. Para poder disseminar um relatório ruim. O amor, ele folga com a verdade. Ele fala o que é bem. Se nós estamos falando sobre a vinda de Cristo. Eu preciso te lembrar. que você e eu somos a noiva de Cristo. E que o mundo está olhando para mim. Ele está olhando para você. E pensando assim. Jesus vai voltar. Mas olha como a noiva está se comportando. Se nós amamos alguém. Nós precisamos ter atitudes correspondentes. E ao olhar aqui o que é o amor. Nós precisamos analisar e falar assim. Deus. Será que ao falar da vinda do Senhor. As pessoas podem ver esse amor nas minhas atitudes. Será que as minhas atitudes estão demonstrando. Será que eu não tenho sido invejoso. Será que eu não tenho tratado mal. Será que eu não tenho falado de qualquer forma. Porque isso não tem nada a ver com o amor. Pelo contrário. O amor querido. Ele vai atrair. Porque o amor ele atrai. E agora Paulo começa a fazer. A descrever. Essas características. E ele diz o seguinte. O amor tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. E tudo suporta. Nós estamos vivendo dias difíceis sim na nossa nação. Momentos de crise. Momentos de questionamentos. Mas. Nesta manhã. Eu quero. Te falar. O amor. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. E tudo suporta. Aguenta firme. Aguenta firme. Continue amando ao Senhor. Continue enfrentando. Continue suportando. Continue fazendo o bem. Não pare de fazer o bem. Continue agindo com toda. A delicadeza do servo do Senhor. Continue agindo como um verdadeiro cristão. Porque quando as minhas atitudes. Começam a ser assim. Eu estou anunciando. Existe um rei de amor. Eu faço parte de um reino de amor. Que voltará. Então vem. Vem fazer parte. Jesus vai voltar. E essa mensagem começa a ser anunciada. Não. De uma forma errada. Eu não começo mais a fazer de tudo. Para que o meu irmão seja exposto. Mas pelo contrário. Eu começo a protegê-lo. E falá-lo. Meu irmão. Breve. Jesus voltará. Eu vou. Vamos aguentar firme. Não desista. Continue caminhando. Esse amor pela vinda de Cristo. Porque quando eu olho para Cristo. Ele tudo sofreu. Ele creu. Ele esperou. E ele suportou. Por isso que eu posso amar a vinda de Cristo. Por isso que eu posso desejar a vinda dele. A cada dia mais. Será que nós como povo de Deus. Ao sermos analisados. Ao sermos observados. Porque mais do que nunca neste tempo. Nós estamos sendo observados. E nesses dias que você vai estar aprendendo. Sobre a vinda de Cristo. Sobre o amor. Preste atenção. Você está sendo observado. E esse amor não pode ser só de palavras. Tem que ser de atitudes. Não é só trancar dentro de um quarto. E ficar lá dizendo. Eu amo a Jesus. Eu amo. Não, não querido. Você precisa sair desse quarto. E andar em amor. Dizendo. Existe um amor. Sobre modo elevado. Existe um caminho diferente. E esse amor. Ele vai voltar. Esse amor. Vai voltar. Aí nós olhamos o nosso contexto de hoje. E observamos. Será que nós temos visto uma noiva. Que ama a vinda de Cristo. Que tem andado. Com sinceridade. Que tem andado fazendo o bem. Que não tem se irritado. Ou tem sido uma noiva. Que tem causado brigas. Contendas. Ou que tem causado calúnias. Tem andado em arrogância. Não é isso que o Senhor deseja. Isso não é sinal. Deus não precisa que você defenda Ele. Ele só quer que você o ame. O ame. Que as suas atitudes. Deixa eu te lembrar algo. Ele voltará. Mas sabe por que Ele vai voltar? Porque Ele prometeu. Quem prometeu foi Ele. Ele falou que voltará. É uma proposta dEle para conosco. Eu vou voltar para buscar. E por isso nós podemos caminhar nessa consciência. Que o amor. Ele vai voltar. E eu acho interessante nesse capítulo 13. Que Ele começa falando dos dons. Depois Ele fala das características. Lá no final. Ele fala o seguinte. Leia comigo. Versículo 10. Mas quando vier o que é perfeito. Então o que é em parte será aniquilado. Olha versículo 12. Porque agora vemos por um espelho enigma. Mas então veremos face a face. Agora conheço em partes. Mas então conhecerei como também sou conhecido. O que é perfeito virá. Ainda sabemos em partes. E entre esse versículo Ele vai falar sobre a questão de quando Ele era menino. Em questão de menino e em questão de alguém adulto. E quando eu vejo esse texto. Eu sei que tem várias interpretações. Mas para esse momento. Eu gostaria de você trazer assim a memória um bebezinho de colo. Um bebezinho de colo. Ele tem consciência que ele tem um pai e tem uma mãe. Ao amar. Ele tem consciência. Minha mamãe. Ele chora. Chora querendo a mãe. Mas ele não sabe descrever em totalidade. Ele ainda não sabe expressar. Tudo que é a mãe e o pai. Ele sabe que tem. Mas ele não consegue ainda expressar. Falar minha mãe é nocilene. Ela é morena. Ela é isso. Tem tal idade. Ele não consegue. Mas conforme ele vai crescendo e convivendo. Ele vai conseguindo trazer. Descrever melhor. A quem ele está sendo cuidado. Quanto mais maturidade. Mais ele vai descrevendo. Com a riqueza de detalhes. Com quem ele tem convivido. E aqui está dizendo. Olha quando eu era menino. Eu falava como menino. Mas que cheguei a ser homem. Acabei com as coisas de menino. E eu quero trazer uma reflexão para você nesse tempo. Nós estamos caminhando nessa maturidade. O que é perfeito virá. Quando o Senhor virá. Nós vamos poder vê-lo face a face. Detalhes ainda maior. Mas nós precisamos crescer. Avançar em amor. Andarmos em amor. Porque quanto mais andarmos em amor. Mais característica dele nós vamos conhecendo. E quanto mais característica dele nós vamos conhecendo. Mais o amor aumenta. Porque quanto mais eu conheço a Deus. Mais eu vejo o quão maravilhoso ele é. O quão forte ele é. O quão poderoso ele é. Por isso nós precisamos sair dessa zona de menino. De só de ficar olhando. Deus deseja uma intimidade tão grande em amor. E nesse ambiente de amor que ele nos proporciona também. Mesmo que haja sofrimentos. Nós conhecemos quem está cuidando de nós. E mesmo que estamos sofrendo. Nós podemos descansar nesse amor. E continuarmos perseverando até o fim. Até que aquilo que é perfeito. Possa se vir a nós. O que é perfeito virá. O amor perfeito virá. Isso nós podemos descansar. Ele é o nosso amor. Versículo 10. Diz que em parte nós conhecemos. E no versículo 12 está trazendo a questão. Do que ainda nós não temos essa total consciência. Ele traz a ideia do espelho. Nós sabemos que não é igual aos espelhos de hoje. O espelho de hoje consegue ver. Tem até aquele que aumenta. Dá para ver os pequenos detalhes. Mas aqui está trazendo a ideia daquele espelho antigo. Que era um metal polido. Que não dava para ver tanta riqueza de detalhes. Dava para ver algumas coisas. Mas não dava para ver na totalidade. Mas um dia ele voltará. E nós podemos ver face a face. Tem muita gente que fala. Eu já sei muito de Deus. Eu já tive muitas experiências com Deus. Meu irmão, o negócio vai ser forte é quando ele voltar. O negócio vai ser intenso é quando nós podemos. Meu Deus, meu Deus. Eu não sei nem como eu vou reagir do jeito que eu sou um pouco escandalosa. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Os seus olhos são como chamas de fogo. Ai meu Deus do céu. Vai ser, irmão. O amor vai transbordar. É a mesma coisa quando uma mãe dá à luz ao filho. E vê o filho. Ai meu Deus, meu filho. O narizinho. Irmão, imagina a alegria daquele que tanto esperou. Daquele que passou os seus dias aqui na terra. Anseando, pregando, falando. Anunciando. Sofrendo, renunciando. E agora ele vai dizer, valeu a pena, Senhor. Valeu a pena. Eu posso olhar nos seus olhos. É tanta riqueza de detalhes. Meus olhos. Aquele amor que antes eu tinha só uma noção. Agora eu posso ver esse amor nos teus próprios olhos, Senhor. Eu posso sentir o toque das suas mãos em mim. Eu posso sentir aquilo que antes em um culto, em uma reunião. Eu tinha como um vento, como uma sensação. Agora isso está tão presente. Ei meu querido irmão, hoje você está aí na sua casa. E você pode se sentir a presença do Espírito Santo. Mas eu quero te dizer que ainda tem algo muito melhor. Por isso que você pode permanecer, suportar, enfrentar, renunciar. E dizer, existe um amor maior. Existe algo que eu ainda não consigo na totalidade entender. Mas que existe e que breve voltará. E que breve voltará. Nós o veremos face a face. João 3, 2 vai dizer claramente isso. Que nós iremos vê-lo por completamente. E no versículo 13 vai dizer. Agora pois permanece a fé, a esperança e o amor. E essas três, o maior delas é o amor. Quando Cristo voltar querido. A fé, ela cederá ao lugar uma visão. A esperança, ela vai se transformar em uma experiência. E o amor irá permanecer. Porque o amor é o nosso Deus. A fé, aquilo que hoje nós acreditamos, nós vamos conseguir ver. Aquilo que é a nossa esperança, vai ser a maior experiência de podermos vê-lo na totalidade. E o amor, ele precisa permanecer. O que começou aqui, vai continuar na eternidade. Porque o amor é eterno. Se hoje, nós não compreendermos o sentido do amor. Se nós não entendermos o que é o amor. Como podemos falar dessa vinda? Que vai nos levar ainda mais longe. Em Romanos 8, 38. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Romanos 8, 38. A banda pode subir, se quiser. Romanos 8, 38. Vai dizer o seguinte. Porque estou certo. De que nem a morte. Nem a vida. Nem os anjos. Nem os principados. Nem as potestades. Nem o presente. Nem o porvir. Nem a altura. Nem a profundidade. Nem alguma outra criatura. Nos poderá separar do amor de Deus. Que está em Cristo Jesus. O nosso Senhor. Você viu, ouviu nessa mensagem. As características do amor. De tudo que fazemos aqui. Se não tiver amor. Não adianta. Começa aqui. Mas o amor vai durar para a eternidade. E nós estamos dizendo que nós amamos a vinda de Deus. Amamos a vinda. Mas eu quero te dizer. O que tem te separado do amor de Deus? Você não tem suportado. Você talvez não tem enfrentado. Não tem crido mais. Talvez a incredulidade tomou conta do seu coração. E talvez você fale. Eu já ouvi tantas coisas. Desde a minha avó. Minha avó falava isso. Minha bisavó falava outra coisa. São tantas coisas que eu ouvi. Eu já não consigo mais crer no amor. Tantas decepções. Mas eu quero te dizer. Jesus voltará. E nada pode te separar do amor de Deus. Não existe pandemia. Não existe racismo. Não existe preconceito. Não existe nada disso. Que possa te separar deste amor. Que tudo suporta. Que tudo espera. Que tudo crê. Eu não sei. Talvez você está longe dos caminhos do Senhor. Você já não acredita mais. Virou ateu. Não acredita mais na vinda de Cristo. Acha que isso é mentira. Porque algo aconteceu. E você se distanciou. Nessa manhã. Esse Deus que te ama. Esse Deus que te escolheu. Esse Deus que te formou. Ele está dizendo o seguinte para você. Eu te amo. Eu vou voltar. Suporta. Fica firme. Entenda o que é o amor. E para você. Meu querido. Que talvez estava num ativismo. Caminhando. Fazendo tudo. Tão envolvido. E de repente veio essa situação. E muitas coisas foram reveladas. Eu quero te lembrar. Tudo que nós fazemos. Precisa ser. Em amor. Porque amor. É o nosso Deus. E se nós dizemos que fazemos as coisas para o nosso Deus. E não fazemos com a motivação certa. E não fazemos com Ele. Está errado. Nessa manhã. Que o Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa nos batizar em amor. Que venha um batismo de amor sobre o nosso coração. De uma forma tão especial. A ponto do que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu na sua história. Mas que você possa trazer a sua memória. Existe um amor maior. E breve Ele voltará. Breve Ele voltará. Não tem aquele que pode dizer. Vai ser dia tal, tal, tal. Não tem como saber. Não sabemos. Mas uma convicção nós temos. Existe uma palavra. Dele para conosco. Que Ele voltará. E por isso eu preciso andar em amor. Amor pelos meus irmãos. Amor pelo Senhor. E amor pela vinda dEle. Para que quando o grande dia chegar. Quando o grande dia chegar. Você vai poder olhar nos olhos do Senhor. E falar assim. Que amor é esse? Eu não merecia. Literalmente. Porque Deus amou. Eu agora vejo. O que é perfeito. O amor perfeito. Eu não sei o que você conhece de amor. Mas o amor que nós queremos te apresentar nessa manhã. É um amor que tudo suporta. Tudo espera. Tudo crê. Que não desiste. Que não volta atrás. Mas que espera. E que tem uma grande esperança. Que breve Jesus voltará. Se você está aí na sua casa. Se coloque de pé nesse instante. Nós vamos estar louvando a Deus. E nessa manhã. Eu quero te lembrar. Ame ao Senhor. Ame ao Senhor hoje. Ame ao Senhor hoje. Coloque o seu coração. Alinhe as motivações do seu coração. Alinhe suas atitudes. Alinhe sua postura. Porque Ele voltará. Em breve Ele voltará. E Ele quer encontrar uma noiva que o ama. Que ande em amor. Que é vista por ser alguém amoroso. Que ama. E se por acaso o seu coração. Falou assim. Josi. Já se esfriou. Já se distanciou. Eu não consigo. Você está falando aí. Mas eu não consigo sentir essa paixão pela vida de Cristo. Eu sinto medo. Se arrependa. Confesse. E deixe nesse momento. Esse amor inundar o seu coração. Alinhando a sua vida. Trazendo clareza no que precisa ser restaurado. Neste momento. Porque pode ser hoje. Pode ser amanhã. O que nos importa. Que Ele voltará. É isso que importa. É isso que interessa. Para mim. Para você. É essa a proposta dessa conferência. Dizendo. Ame. Deseje. Suporte. Sofra. Seja benigno. Faça o bem. Ande em amor. Proclame isso. Ande como uma noiva apaixonada. Que breve o seu noivo voltará. Eu estava conversando. Com o Felipe. O Felipe. Ele mexe com eventos. E ele me disse algo. Josi. A noiva. Até no dia do casamento. Ela está trabalhando. Ela está pensando. Ela está organizando as coisas. Nós não vamos parar. Porque o amor. Ele nos sustenta. E até aquele grande dia. Haja o que houver. Nós permaneceremos. Confiando no Senhor. Amando ao Senhor. Nada pode te separar. Do amor de Deus. Nada pode te separar. Nada pode tirar a sua confiança. Nada pode te tirar do foco. Nada pode tirar os seus olhos. Da vinda de Cristo. Nada. Josi. Aconteceu uma catástrofe. Aconteceu um trauma. Nada. Nada pode te tirar. Da convicção que Jesus vai voltar. Nada pode te tirar. Se algo aconteceu. Nesse momento eu te falo. Meu querido. Minha querida. Levante-se. Se posicione. E creia. Jesus vai voltar. Eu quero andar em amor. Eu quero demonstrar esse amor. Eu quero falar desse amor. Eu quero anunciar desse amor. Porque quando o que é perfeito. Virá tudo. Tudo que é aquilo. Que possa ter. Me distraído. Me abatido. Me desanimado. Isso não prevalecerá. Porque o amor de Deus. Tomará todo o meu ser. Nesta manhã. Seja fortalecido nesse amor. De Deus para com a sua vida.